Hakudai, High School of the Dead e Kenja no Mago terão continuação? Galera, hoje vou te contar tudo atualizado sobre essas obras. Se vazou alguma coisa, se tem chances ou não de ter uma continuação, vou pegar essas três obras e destrinchar totalmente pra você se manter atualizado. Eu sei que você já assistiu essa obra, você tá ansioso por uma segunda temporada, porém ninguém fala nada e eu vou contar tudo pra você, tudo que vazou, se tem chances ou não. Vou ser bem claro, sincero, objetivo e te falar novidades. Mas antes de qualquer coisa, senta o dedo no like que é de graça, se inscreva no canal. Falta só você pra fazer parte dessa família e diz aí embaixo nos comentários, qual dessas três obras que você quer uma continuação? Hakudai, High School of the Dead ou Kenja no Mago, os três? Coloca aí que eu quero saber sua opinião. Vamos iniciar essa lista aí com High School of the Dead. Esse anime que tá voltando a ficar em alta devido a uma série da Netflix que foi muito inspirada nessa obra. Esse anime é simplesmente fantástico. A gente teve uma primeira temporada muito legal, cara. Pra você que não assistiu, High School of the Dead, basicamente conta a história de zumbis numa escola. Começou uma epidemia ali, o zumbi começou a se alastrar, vários alunos começam a enfrentar aquele zumbi, a cidade fica infestada e tem muitas cenas picantes também, cara. Tem umas cenas ali que chamam muita atenção, com muito tiro, sangue, aventura, protagonista, prota, muito legal. E as menininhas também, cara. É um anime muito bom, que chamou nossa atenção. É um anime que merece uma continuação, na minha opinião, cara. Porque é um anime bom, cara. É um anime que... Sabe aquele anime que dá vontade de você continuar assistindo sem parar? Basicamente, High School of the Dead conta essa história. Porque os personagens ali são muito envolvente. Material original, galera. Tem material pra mais uma continuação, sim. Se você olhar, tem o material. Dá pra continuar a obra, segunda temporada. Então, em questão de material original, pode ficar tranquilo. Tem material original. Popularidade, cara. Se você procurar, todo mundo gosta dessa obra. Raridade as pessoas que não gostam. Alguns que não gostam é um pouco dos fanservice, né, galera. Mas, todo mundo gostou dessa obra. Obra fantástica. Porém, a gente tem um 15. Até no lucro, galera. Vende bem. Essa obra é muito famosa. Você viu essa série da Netflix aí? Pegou o top 10? Top 1 da Netflix? Por quê? Teve uma escola com o Zubi. Quem não quer ver isso, cara? Foi fantástico, né? Lembrando, parece que é uma inspiração. E o que acontece, galera? O que faz essa obra não ter uma segunda temporada? Eu vou te revelar hoje. Muitos já sabem. Outros não sabem. Mas o autor, o cara que escreve, High School of the Dead, infelizmente faleceu. Sim, galera. O cara veio a óbito. Então, tipo assim, por que a obra Ricardo não continua? Porque não tem mais material. Tem o material pra continuar? Sim. Mas a obra não tem final. Entendeu? O cara morreu. Então, o cara, tipo assim, ele escreveu a primeira temporada, lançou o anime. Escreveu, basicamente, uma parte da segunda. Dá pra adaptar? Sim. Dá. Mas, tipo assim, não vai ter terceira, não vai ter final. A não ser que os caras da pita muda ali, né? E coloque um final diferente. Porque o autor não existe mais. Ele morreu. O que poderia acontecer? O desenhista de High School of the Dead, tipo assim, ele era parceiro do autor. Tipo, os dois colavam junto. O cara desenhava e o outro escrevia. Então, o desenhista, baseado naquilo que ele conheceu o autor, ele poderia finalizar a obra. Ele poderia não estender mais, né? Ele poderia finalizar ali. Tipo assim, eu sei que ia ficar um pouco ruchado, mas ele poderia, de uma forma legal, finalizar a obra e lançar a segunda temporada. Então, sim, tem chances, mas é muito difícil pelo fato que o autor morreu, cara. Isso é muito ruim, porque os caras não vão querer investir numa obra que o autor não tá vivo. E outra coisa, tem a questão do respeito. Eu acho que seria mais respeito terminar a obra. No meu caso, minha opinião. Lá no Japão, eles pensam muito diferente da gente aqui. Então, talvez a cultura deles, eles continuarem essa obra, talvez poderia até mesmo ser um desrespeito com a obra. Então, a gente não sabe qual que é a cultura deles. Eu acho que esse também é um dos motivos deles não continuarem a obra. A gente viu várias obras que aconteceram isso. Os caras simplesmente encerraram, cara. Então, basicamente, a questão de não ter uma segunda temporada de High School of the Dead é porque o autor, infelizmente, faleceu, cara. Pra você que não sabe, é isso que aconteceu. É muito triste, cara, com fazer esse vídeo pra você. Eu já fiz esse vídeo no passado, inclusive. Se você quiser mais informações, tem um vídeo mais antigo no canal que eu falo sobre isso. Sobre High School of the Dead, segunda temporada. Mas eu tô trazendo atualizado pra você as informações. E não saiu mais nada, galera. A única coisa que saiu foi essa série da Netflix, que é muito inspirada. Se você quiser assistir, ela é fantástica. Somente isso. Ou você pode também ir pro mangá, que o mangá tem mais uma parte de High School of the Dead. Já li. Muito fantástica, mas infelizmente também não finaliza. Então, fica a seu critério. Vamos agora pro segundo anime dessa lista, que é um anime que particularmente eu gostei muito. Porque é menininha de cabelo rosa, cara. Não tem lógica. É linda pra caramba. Se você gosta de menina de cabelo rosa, coloca aí embaixo no comentário. Coloca a hashtag cabelo rosa, cara. É muito lindo. O que acontece, galera? Esse anime foi muito bom. Ele foi lançado basicamente contra a história de um prota. Que ele luta contra umas pessoas. Ele luta contra essa menina. Acaba vencendo ela. Os dois acabam se apaixonando, vivendo meio que uma história de ação com um pouquinho de romance. É um anime muito bom, cara. Se você não viu, veja. É um dos melhores animes também que eu já assisti. Pena que, infelizmente, como que eu posso dizer, galera? Muita gente também não gostou dessa obra. Não sei porquê. Não sei te falar. Mas é uma obra, sim. Tem muita gente que não gosta e tem muita gente que gosta. Entendeu? Então, isso que fez a obra não ter uma continuação. Vou dar um exemplo pra vocês. Lá no Japão, que é o que importa. Porque aqui, a maioria vê piratão, né? Agora tá mudando, né? Um pouco isso. Mas, antigamente, vocês lembram. Era só pirata. Então, não considera Brasil. Não considera esses países aqui, não. Lá no Japão, que era original, que os caras tinham uma fatia do bolo. O dinheirinho lá. As vendas foram muito ruins. Na época, eles venderam mais ou menos 3 mil Blu-Ai. Quando lançou o anime. Isso era muito pouco na época. Não tô falando agora, não, galera. Era antigamente, quando esse anime foi lançado. Que Blu-Ai tava em alta. Pra ser considerado bom, naquela época, deveria ter vendido de 6 a 7 mil volumes. Então, vendeu metade do que eles queriam. Entendeu? Isso não foi tão bom. E hoje, as buscas no Google estão só diminuindo, diminuindo, diminuindo. Porque o anime vai cair no esquecimento. Por mais que você goste da obra. Cada dia que passa, menos gente vai vendo. Algumas pessoas que nunca viram, vê. Mas o número vai só diminuindo, cara. Isso é ruim pra obra. Outra coisa também, que a Light Novel tá no arco final, né. O mangá, não me lembro. Basicamente, eles estão no arco final. Tá finalizando a obra. Ou eles lançam agora, né. A continuação. Pra vender, explodir essa obra na reta final. Ou, simplesmente, vai cair no esquecimento. Então, questão de vendas, não foi muito bem. Popularidade, mediana. Legalzinha. Material original, tem, galera. Tem muito material pra ser adaptado. Inclusive, esse novo arco, que eles podem lançar na segunda temporada. Pode ser duas temporadas, né. Ou uma temporada bem grande. Porque esse arco é muito legal. Muito... Ele é bem grande. Ele é bacana, cara. Vale a pena você conferir. Inclusive, se você quiser que eu trago, por exemplo, aí. Explicando pra você o que aconteceu depois da primeira temporada. Porque se a segunda não for rolar, eu trago no canal. Só que vocês tem que compartilhar o vídeo e deixar like, né, galera. Pra me entender que vocês gostam desse conteúdo. Porque dá um trabalho pra caramba. A gente estudar o mangá. Trazer um review pra vocês. Tem que colocar algumas imagens pra ficar legal. Tempo da gente tomar um strike. Então, tipo assim, galera. Vocês tem que compartilhar o vídeo e me ajudar. Então, o que acontece, galera. Chances de nova temporada de Hakudai, cara. Minha opinião sincera pra você, sem querer te agradar. Ela é mais ou menos aí de uns 30, 20%. Por quê, galera? Caiu no esquecimento. Vendeu pouco. A popularidade é mediana. Então, é bem difícil de continuar. Até essa data, a gente não tem quase nenhuma informação sobre Hakudai. Falando mais alguma coisa relevante. Não tem. A única informação que a obra tá finalizando. Isso aí pode ser ruim. Pode ser bom. Na minha opinião, é mais ruim. Porque eles poderiam cutucar agora. Sabe por quê? A obra tá finalizando. Eles já lançaram a segunda temporada. As vendas aumentaram. Só que eles não têm interesse. Porque tem outras obras que esse estúdio tá lançando. E eles têm possibilidade de ter uma fatia de dinheiro muito maior, cara. Infelizmente, é uma empresa. Eles não tá ali pra fazer trabalho social. Quero que você entenda isso. Muita gente não entende. Acho que os caras trabalham de graça. Acho que a gente que faz canal de YouTube é que é de graça. Acho que tudo é de graça. Tudo tem que ser de graça. Não, galera. Infelizmente. Não é comunismo. É capitalismo que a gente vive. Infelizmente. Então, os caras ali, eles olham dinheiro. Se eles vão ganhar ali, por exemplo, 10 mil reais com uma obra. E a outra, Hakudai, vai ganhar 4 mil. Qual que você acha que eles vão fazer? A de 10, cara. Pra eles comerem mais. Pra eles saírem com a família deles. Pra eles terem mais dinheiro. Então, infelizmente, Hakudai, galera. Muito pouca chance de nova temporada, cara. Sim, muito pouca. Só que a esperança é a última que morre. Então, vamos torcer pra esse arco final ser um arco fantástico. As vendas aumentarem, pelo menos um tiquinho. Os caras voltarem os olhos pra Hakudai. E assim, eles querem lançar o anime mais uma vez. A segunda temporada pra aumentar as vendas, cara. Pode ter uma possibilidade, sim. Uma luz no fim do túnel. E se vocês quiserem, eu trago o review do que aconteceu em Hakudai, cara. Continuação aqui no canal. É só você deixar o like e colocar hashtag Hakudai. Porque se tiver muita hashtag Hakudai e compartilhamento desse vídeo. Eu trago pra vocês o review da segunda temporada aqui. Cara, vai ser insano. Outro anime que também sempre me perguntam se vai ter continuação. Um anime um pouquinho mais recente em comparação aos outros que eu trouxe. É Kenja no Mago. Será que Kenja vai ter continuação? Uma nova temporada? Galera, vou falar pra vocês os dados. Eu já fiz esse vídeo no canal. Se você quiser ver ele mais completo, procura aí. Kenja no Mago. Vendas? Não foi muito bom. Os caras não venderam tanto, gente. Então, tipo assim, isso atrapalha muito. Porque em toda empresa, como eu já disse, sempre repito. Elas, tipo, querem lucro. Então, Kenja no Mago não foi ruim. Mas também não foi muito bom. Então, foi algo mediano em suas vendas. Questão de popularidade. Acabei de olhar no site MyAnimeList aqui. Tá uma nota de 6.6. Isso é muito ruim. Porque uma nota acima de 7 já fica até legal. 7.5, ótimo. Mas quer dizer que muita gente que tá assistindo essa obra não tá gostando tanto. Então, tá uma obra, assim, bem abaixo da média. Isso é muito ruim. E sua popularidade vem só diminuindo. Questão de material original, sim, galera. Tem chance de nova temporada porque tem muito material. Minha opinião sincera pra você. Kenja no Mago. Anime muito bom. Que eu gostei. Empolgante, tudo. Só que, sei lá, tinha muita concorrência na época. Concorrência até melhor que Kenja no Mago. Então, isso abafou um pouco o hype dele. Se ele tiver sentado antes ou talvez depois daquele hype que tinha outros animes no momento. Ele talvez tinha se destacado mais. O grande problema foi isso. Então, em questão de chance de nova temporada, eu vou colocar pra vocês 50%. Dessa lista, o mais provável de ter uma continuação, né, é este anime. Apesar que os dois primeiros eu até preferiria. Não que eu não goste desse. Mas, High School of the Dead e Hakudai, pra mim, eu acho que mereciam até mais. Mas, esse anime aqui dos três é o que mais tem chance de nova temporada. 50%, meio a meio, porque ele é um anime mais novo, porque as vendas dele foi ruim, mas também não foi um ruim tão ruim. E a popularidade dele é mediana, cara. Então, basicamente, só cabe a gente esperar. Tem alguma notícia dos três animes? Galera, não. Primeiro, o autor faleceu. Segundo, infelizmente, tá no arco final. Não falaram mais nada, somente isso. E, nesse terceiro caso aqui, também não falaram mais nada. Esse aqui é uma única vantagem de que é um anime um pouco mais novo. Então, minha opinião, desses três da lista aqui, a gente vai ter que aguardar. As chances de nova temporada deles são bem complicadas, infelizmente. Mas, eu quero manter você informado sobre essas obras. Porque, assim que saem novidades, informações, eu vou notificar pra vocês. E, se vocês quiserem muito, deixar aí embaixo nos comentários. Eu trago pra você um review da segunda temporada desses animes. Eu posso começar com High School of the Dead, finalizar, que é bem curtinho. A gente faz aí, por exemplo, uns cinco, seis vídeos falando pra você o que vai acontecer até o período que o autor parou de escrever. Depois, eu posso fazer com Hakudai, que vai ser muito vídeo. Eu posso contar pra vocês o que tá acontecendo, os novos arcos, as transformações do protagonista. Cara, tá insano. E, também, eu posso contar sobre Kenja no Mago. Esse aqui eu posso deixar por último, que é um anime mais novo. Tem um pouco mais de chance de ter uma continuação. Então, não teria necessidade, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de sentar o dedo lá e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal e me diz aí, qual desses três animes que você quer mais continuação. Coloca aí, por exemplo, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Coloca a sequência sua de qual é a sua prioridade de ter uma continuação nesses três animes. Até a próxima, o que? Valeu! Tchau! Tchau, tchau!